Olha que coisa mais linda, mais cheia de traça Ela é a menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo, do lado do sol de Ipanema O céu é lançado, é mais que um poema Coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha E que também passa sozinha Se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça Fica mais lindo por causa do amor Olha que coisa mais linda, mais cheia de traça E ela é a menina que vem e que passa Um doce balanço, caminho do mar Moça do corpo, do lado do sol de Ipanema O céu é lançado, é mais que um poema E a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que tudo é tão sozinha? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, a beleza que existe Uma beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se é só vez que quando ela passa O mundo inteiro se enche de graça E fica mais linda por causa do amor O mundo inteiro se enche de graça O mundo inteiro se enche de graça O que é isso? 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 O que é isso?